Tô à espera de um filho da mãe, acho que eu vi a cabeça dele. Olha, tava à espera dele. Quebrou. Fala a sério. Se não é agora, não é nunca mais. Eu tô mesmo cá no fundo, tô à espera dos gajos. Tá, tô aqui, eu e um sócio. Tô aqui no fundo. Tôme. Tôme. Já tem a minha sniper no level 5, boy. Vou mandar uma bomba. E aí, eu falhei. E aí, já tava na parte de baixo. Olha, olha, tava mesmo na minha mira, boy. Foda-se. Tu és um kamikaze, irmão. Eu sou mate, tu sou grita, foda-se. Olha, olha os tragos que tô fazendo lá fundo, mas não mata ninguém. Olha, matei um. E aí, eu falo que era meu amigo. E aí, eu pensei que era meu amigo. Não, foda-se. Eu vi-te a descer, iis pra um lado e ali pro outro. Olha, já foi. Já foi. E aí, eu falo de correr, faz melhor a pontaria. Concentra-te bem. E assim, assim, consegue fazer melhor coisa. Dad, eu queria te dizer, olha atrás de você, mas... Não, você não estava a dizer nada. Headshot. Oh, olha que eu tenho a headshot. Eu amo dar headshot. E aí, eu amo dar headshot. E aí, eu amo dar headshot. Ele me atiu, mas é porque eu estou muito rápido. O que é o outro? E aí, Fonex! Eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui. oh! how the heck is he showing up in there so fast? no! oh! oh! there is one coming from this side look where is he? O que é? 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 Ah! I saw him come in this direction and then he... Oh! Levinho headshot! He gave me a headshot! Oh! Headshot! That's the best way to repay the headshot! So, he did a headshot on you, and you did a headshot on him! Yeah, that's how we pay! Ooh! 21 to 10! Yeah! I killed more than everyone! I killed more than everyone, of course! Because I'm a fire! Frible cake! It's all man, you have children! Eu vou tratar de se proteger do jantar, ok? Mas logo eu volto, não sei se vais voltar. Eu mando uma mensagem no whatsapp. Vou receber meus pontos primeiro, depois é que eu saio. Eu vou falar o seu nome, o que é o seu nome? O meu nome é Sandro G, no primeiro lugar. Você está louca? Você está louca? Você está louca? Você está loucada? Você está louca? Você está loucada? Você está louca? Você está loucada? O que é o meu nome? É isso que eu vou fazer. Isso.